Agora eu tenho mais uma história boa pra te contar, uma história bacana também. Essa é a história do Jordan Newton, que se envolveu com o tráfico de drogas e foi preso por isso. Ele pagou o que devia à justiça e ganhou a liberdade. Aí vieram aquelas perguntas, e agora? O que é que eu vou fazer daqui pra frente? Pra onde é que eu vou? O Jordan Newton, ele aprendeu a lição e não queria voltar para aquela realidade que ele levou na cadeia. Mas como é que ele conseguiu mudar de vida? Eu vou contar pra você, a partir de agora, como este homem deu a volta por cima, recuperou a família, o amor que a família sentia por ele, porque até então ele havia perdido devido ao vício do tráfico de drogas, né? Porque além de traficante, ele também era usuário, passou 15 anos dependendo da droga. E essa história de mudança você acompanha agora nesta edição do Cidade Alerta Especial de Natal. Põe no ar. Encarar a sociedade depois de sair da prisão não é uma tarefa fácil para quem deixa um presídio ou uma cadeia após cumprir a pena. É que além de tentar reestabelecer a vida, é preciso encarar algo que existe e não tem como negar. É o preconceito que essas pessoas que passaram pelo sistema prisional encaram no seu cotidiano após sair da prisão. É o caso do Jordan Newton. Ele que esteve preso por tráfico de drogas, passou quase 4 anos em reclusão, teve o direito de estar livre, tentou refazer a vida dele. Só que para conseguir trabalho foi uma dificuldade muito grande, não foi? Sim, senhor. Acho que a maior dificuldade que eu encontrei quando eu saí do sistema prisional foi em arrumar trabalho. Porque a gente sai com a mente em querer mudar de vida, né? A gente sai com a mente de não querer mais se envolver com o tráfico, com nada de errado. Mas quando a gente dá de cara com o mundo e chega lá fora, vê a outra realidade que ninguém quer dar emprego a gente. Quando eles procuram saber os antecedentes criminais da gente, eles negam o trabalho a gente. E a gente fica sem ter como conseguir o alimento para os nossos filhos. Principalmente eu, que eu pagava a pensão. Como é que eu ia pagar a pensão dos meus filhos se eu não tinha um trabalho fixo? Se eu não tinha um trabalho que me dava um salário de acordo com o meu trabalho? E as portas se fechavam. E o primeiro pensamento que veio na minha mente, e eu tenho certeza que na mente de outros também vem, é de voltar para o crime de novo. É o primeiro pensamento que vem, porque a gente não controla os pensamentos que vêm na mente da gente. Mas é a realidade que a gente enfrenta durante a saída do presídio. Você estava me contando que passou por uma situação de constrangimento muito grande, ao ponto da pessoa, você entregar ali o teu currículo, e o teu histórico ser marcante para aquele momento de você não conseguir dar seguimento naquele trabalho que você precisava. Sim, senhor. Eu fui chamado, eu tinha colocado o currículo, fui chamado para trabalhar, me mostraram o lugar onde eu ia trabalhar, perguntaram se eu queria, eu disse eu quero, estou precisando. E na hora que eu fui entregar os meus documentos para fazer o exame, para entrar no trabalho, eles pediram a mim os antecedentes criminais. E o antecedente criminais, o meu, ele não saía porque eu assinava condicional. Foi quando o rapaz perguntou para mim, cadê o seu antecedente criminais? Eu disse, moço, eu não tenho, porque eu tive um problema com a justiça. Expliquei para ele o caso, ele olhou para mim e disse, eu não dou emprego a esse presidiário não, e tomou o papel da minha mão. Naquele dia, eu procurei um lugar para colocar a minha cabeça e não achei. Eu saí de lá arrasado, eu saí tão arrasado que eu cheguei em casa tão revoltado, mas foi aí onde entrou o trabalho da igreja que faz o trabalho dentro do presídio. A Igreja Universal, ela faz um trabalho dentro do presídio. E é justamente nesse trabalho espiritual que ela trabalha com a gente, para que a gente venhamos sair de lá e saber enfrentar os não da vida. E eu fui lá onde eu aprendi, junto com os bispos, pastores, eles me prepararam para essa realidade que eu ia enfrentar no mundo quando eu saí do presídio. Este homem que você está vendo foi usuário de drogas e traficante. Vício e crime que o levaram para a cadeia. Foram 15 anos dependendo da droga. Os efeitos foram difíceis de superar. E você hoje conseguiu, de fato, um novo emprego, uma nova chance, uma nova oportunidade de superar essa dificuldade que você enfrentou? Com certeza. Eu hoje, devido ao trabalho que fizeram comigo, o trabalho da Igreja Universal, eles fizeram esse trabalho comigo e eu consegui superar. hoje, graças a Deus, eu tenho o meu próprio negócio, eu trabalho, tenho o meu emprego de carteira assinada, trabalhei em uma empresa atrás, passei quatro anos na empresa, eu saí porque eu queria abrir o meu próprio negócio, mas por eles, eles não me colocariam para fora, sabendo do meu passado, mas vendo outra realidade em mim. Vendo uma nova pessoa que você se tornou. Vendo uma nova criatura. Aí você já deve ter se perguntado, mas o que o Jordan Newton faz hoje em dia? Ele se tornou padeiro. E é através desse serviço que você dá sustento à tua família. Como é que está hoje a tua história, depois de tantas mudanças, depois de tantas dificuldades e de preconceito também? A gente sabe que a sociedade é preconceituosa, até porque são poucos os casos, na realidade brasileira, de ex-detentos que conseguem dar a volta por cima, mas a gente tem que salientar que são pessoas que também, existem pessoas que querem mudar de vida. Você mudou de vida, o Claudio, que nós mostramos agora há pouco aqui no Cidade Alerta, também conseguiu, através de boa vontade e fé, ter essa mudança de realidade. A gente pode fazer uma crítica, né, em relação às pessoas que cometeram crime, que mataram, que executaram, que roubaram, mas nem por isso elas persistiram no crime. E nesse dia que nós estamos exibindo essa reportagem, um especial de Natal, é justamente mostrar que a sociedade, quando ela dá as mãos, ela pode sim mudar a realidade de muita gente. Houve a mudança da vida do Claudio e teve também a mudança dele. Então esse teu trabalho é o que te dá dignidade hoje. Hoje é o meu trabalho que me dá dignidade, e até para os meus irmãos de sangue mesmo, que eles não acreditavam que eu poderia mudar, hoje eles fazem questão que eu vá almoçar na casa deles. Eles me tratam tão bem, que eu nunca fui tratado bem por pessoa nenhuma, como eu chego na casa dos meus irmãos hoje, eles me tratam bem, me vêem um homem de caráter, eu consigo cumprir com meus compromissos, com os meus filhos, as minhas pensões são pagas em dias, onde eu vou, eu ando de cabeça erguida, hoje não tenho vício nenhum, que eu era viciado, hoje tenho cinco anos, hoje eu tenho nojo, hoje eu faço um trabalho dentro do presídio, eu faço esse trabalho dentro do presídio, e mostro para eles lá dentro, que apesar do preconceito que tem aqui fora, se nós usarmos a fé, nós mudamos de vida. Hoje eu sou aceito pelos meus irmãos, sou aceito pela minha família, minha mãe, ela tem orgulho de mim, onde antes ela só chorava, hoje é onde você pergunta a ela, onde está seu filho? Ela abre o sorriso, e sem contar que eu posso ver os meus filhos felizes, eu vejo meus filhos, antes eu não acompanhava os aniversários deles, e hoje eu vou no aniversário deles, levo um presente para eles, o sorriso deles não tem dinheiro nenhum que pague, dinheiro nenhum nesse mundo paga, eu andar de cabeça erguida, eu ir na casa dos meus filhos e ver eles me chamarem de pai, com alegria, coisa que eu nunca vi na minha vida. E que bom poder finalizar um ano, tendo esse sentimento de renovação, Sim, senhor. Sim, senhor, é bom terminar esse ano, mais um ano, né, que justamente nessa mesma data, foi a data onde eu caí dentro de um presídio, nessa mesma data, e foi um choque para a minha família, né, e um choque até para os meus filhos, que eram pequenos na época, eles não entendiam o que estava acontecendo comigo, e vi eu sumir, e hoje eu poder, nessa época, levar um presente para eles, mostrar para eles que eu estou presente, saber se eles passaram de ano, para isso, poxa, não tem dinheiro no mundo que pague. Então, dá um especial de Natal aí para os seus filhos, que estão te achando agora. Eu quero dar um Feliz Natal aos meus filhos, aos quatro, dizer para eles que hoje eles podem dizer que tem um pai, porque hoje eu estou firme na fé, e eu não quero que nunca eles passem o que eu passei, mas o que eu passei, eu quero ensinar para eles, para que eles não venham passar por isso. Eu amo eles, é meus brilhantes eles são, é a minha riqueza que Deus me deu aqui na Terra. A gente continua a falar sobre superação aqui no Cidade Alerta Sergipe,